No canal Nenepop oficial, valeu todos que curtem, todos que acompanham o nosso vídeo, é isso aí galera Os povo às vezes fica pensando, nossa Nenepop como corrente, é tudo, você me joia, você me joia aonde? Isso aqui se coloca na água e em preto, ó, já em preto essa parte aqui, mas é isso gente Deixa eu falar pra vocês, tô aqui, acho que vocês devem estar pensando, nossa Nenepop tá com o cabelo diferente aí, não a cor Não gente, isso aqui é um cabelo natural mesmo, meu cabelo é liso, vocês tão ligado né, nada de cabelo enrolado E tem chapinha, quem tem cacho é rainha, e o meu é cacho, eita gente, eu me sinto de verbo Conto a história aqui pra vocês, eu acho que vai ficar entre nós, mas não curte pra ninguém não, hein Fica aí no cantinho, outra vez, eu cheguei na casa do meu amigo, eu falei pro meu amigo assim Quase que eu falo o nome aqui, eu não me aguento, vem Vem, não parou gente, parou, sem rir, sem rir Cheguei na casa do meu amigo, eu falei assim Funando, não é nada de Fernando, é funando, eu tô falando funando pra dar fulando Aí começou, é papá fulando, eu falei funando Aí, ninguém respondeu, aí eu falei, eu vou entrar, porque vai, sabe que ele tava lá dentro, sei lá E eu sempre, sabe, sou de casa, né, na casa dos meus amigos Eu entrei, na hora que eu entrei, eu entrei e a casa tava aberta Aí eu entrei, aí o Pedro tava aberto e ele tava cagando Ele fechou a porta e erguei uma calça, eu mijando nas calças, aí eu me arrastei Isso é verdade, tá, é real Ai, ai, tem mais história muito divertida aqui, gente, se vocês saberem Gente, tem, ai, minha infância foi aquilo, né, mas tá valendo Aqui na minha cidade tinha uma fábrica de doce antigamente Quem é de terra rica deve saber Aí era lá perto da saída, lá Aí nós fomos lá, nós pulamos o muro, aí nós comia doce Aí nós pegava o doce de uns buracos, por causa que, tipo, eles não dava pra gente jogar fora Mas tinha doce bom, tinha doce vencido, você acredita que eu comia os vencidos? Olha isso, que ninguém passava a fome, é peço que passava Ai, cara, eu me arrasto Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, gente Calma, deixa eu respirar Isso aqui aconteceu comigo Quem é meus amigos mais podem acontecer Gente, tudo por uma piscina Vocês já viram, vocês tá, vem Ai, ai, outra vez os moleque eu chamei, eu não gosto de citar nome, mas isso aqui é verdade Nós tava em cinco ou quatro, isso, tá Falar, minha casa fica aqui E essa piscina fica ali, ali numa chácara, indo pra saída de São Antônio, São João Indo pra São João, pra São Paulo Aí nós, lá tinha um monte de laranja Aí nós pulamos, vamos tomar pra piscina Tava um sol de quarenta graus, quase, não é exagero, né, Nenê? Tá, beleza, tava uns trinta e sete graus, sem ideia, a gente tava quente Aí nós pulamos Aí nós pulamos Aí nós pulamos, aí nós pulamos, se divertimos na piscina Pra acabar com tudo, tinha uma rã morta na piscina Aí nós pulamos, nós pulamos Aí nós saí do jogo e falou Mãe, o mãe eu corre, tem gente, tem gente Aí nós tava correndo E o que se fodeu, sabe quem foi? Todo mundo correu E eu fui correr Eu pulei, era de arame farpado, assim Eu pulei E meu celular ficou na beira da piscina Eu fui lá e voltei Eu fui lá e voltei, peguei Aí não deu tempo Eu fiquei por último Vou voltar pra pegar meu celular Aí o cara me pegou E disse Você sabe o que aconteceu, né? Deu o maior problema Mas graças a Deus, hoje Tudo bem, minha Não parei, né, gente Fazer arte Chega de fazer arte Agora tem mais arte aqui que eu faço até hoje, gente Vocês não vão acreditar Vem Não sei se vocês já brincaram de bombeirinho e bombeirar Bombeirinho e bombeirar é assim Você não é brinca assim, às vezes, né? Quando tem Porque agora meus amigos dão a espalhada mais, né? Foram uns pra fora, outros tão longe Cala a boca, cachorro Bombeirinho e bombeirar é assim Nós ficava na cidade Aí eu andava de a pé Aí nós vinha que montei movimento Nós vai lá no poste de luz, sabe? O poste de luz desliga a chave e sai correndo os povos pensam que acabou a luz, entendeu? mas os povos ficam boiando, porque só lá que apagou as vezes cai a chave, mas não, nós apagava não sei se vocês já brincaram disso, bombeiro era um sarro, eu brinco até hoje eu, minha idade todo mundo já sabe, eu tenho e brinco, desconte pega, pega, pula, corre a maréria, chaca, teca esconde, esconde, dá, tá, vocês entenderam estrela estrela macela também, eu brinco e jogo o burco até hoje, solto o pipo até hoje, brinco, brinco, brinco gente eu gosto muito de chocolate essa páscoa eu ganhei bastante ovos, ovos de chocolate não vai entender mal, né? senão vocês já sabem, né? mas é desse jeito, deixa eu puxar meu cabelo aqui que tá, caralho, aí ficou melhor agora, né gente? esse cabelo aqui é oficial, tá? ó, que lindo, né gente? é, quem gostou do vídeo deixa aquele like comente e mande aí desafio para o meu canal aí embaixo muito obrigado e até o próximo vídeo tchau, até mais beijão a todos tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau